Música Canteio da Amarim Leandro subiu, não alcançou De Leon GOOOOOOOL Canteio foi cobrado, ninguém alcançou De Leon pelo lado direito, de pé esquerdo, manda para o canto, o ex-querdo de Raul Aí, Hugo De Leon, pé direito GOOOOOOOL GRANDE Dois minutos e meio da segunda etapa 6 a 0 Música 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 Música